E voltamos com mais gameplay de Chained Ecos A gente tá aqui em Leviathan Strange, tem cheira do Leviathan Essa porta tava fechada no vídeo passado, né? Vamos continuar, galera Vamos continuar explorando o nosso mapinha E vendo pra onde a gente vai chegar, né? Vamos dar uma olhada aqui Por aqui por cima Ih, duas garrafas Vamos lá Dois genes da garrafa, toma Eu enchei de veneno os dois, mano Tenho medo, não Vamos focar um só Foca um só Até matar Nossa Nossa, o personagem tomou muito dano Sai fora Vamos curar ele, mano O dano que ele levou Topar a vida dele Será que aquele lá vai dar o debuff na gente? Ai, caramba Eu tô achando que a gente vai morrer, hein? Fica ligado, galera Tô com o hack in ativado Eu acho que a gente vai morrer Eu acho que o vermelho vai dar fogo na gente A gente vai também perder a vida inteira Nossa senhora Era meio óbvio que isso ia acontecer Tipo, era meio óbvio, né? Vamos dar blade reflection aqui Pra cegar eles Não vai adiantar muita coisa Não vai adiantar muita coisa, mas A gente faz mesmo assim Vamos lá Água no de cima Padada Eles vão morrer rápido Vai demorar não Crítico Crítico Cura Nossa, até a cura deu crítico Tão forte que foi Toma Toma, morreu Caramba, mano Então esse é o perigo De enfrentar dois gênios Um branco E um E um de fogo O perigo tá na Na mistura Um joga óleo em você E o outro Explode você Com o molotov Esse é o perigo, então E um de fogo Hum, dois cristais Sacred Water Olha, esse mapa não parece ter muita coisa interessante Mas ele já nos deu o Sacred Water Que a gente vai usar pra Pra conseguir Falar com mais uma estátua Vambora E mais nada pra cá, né Será que eu venho pra cá? Ah, aqui é o lugar que a porta tava fechada, galera Se eu não me engano é pra cá Não, peraí Não, um caminho é por baixo, o outro é por cima Que negócio é esse? Tem alguma coisa errada aqui Que papo é esse? Vamos vir aqui Ah, eu podia ter ido por cima, né? Agora que eu me lembro Caralho, um cavalo Um urso de voodoo Montado num cavalo marinho Que estranho, cara Que estranho, cara Vamos lá, né? Ah, primeiro a gente Ah, primeiro a gente Cura Sangramento no segundo aqui Vamos lá, cavalo marinho Correu Correu Covarde Vamos lá Espadão Eu ia usar o espadão no cavalo marinho Ele correu da gente Covardia, galera Boa Boa Oil tsunami Não é oil tsunami É oil tsunami Nossa, 200 de crítico Vamos lá Um vai morrer aqui Uma hora Ele vai morrer agora Ele não vai conseguir fazer nada Morreu A gente só tomou o tsunami Só A gente não tomou o combo Eu queria matar o cavalo marinho, cara É uma pena que ele fugiu Ele deve ser um inimigo Que dá loot Dá um loot bom Porque ele fugiu Xaman rope Legal Equipamento Vamos lá Equipa no No personagem aqui Vambora Só subir aqui Blackbow Olha um arco Arco achatado É Parece bom, né Tá, eu vou Depois eu uso esse arco, vai Por enquanto Não tem por que eu usar um arco Sem a pedra Olha, três cavalos marinhos, galera Meu Deus Três cavalos marinhos Caramba, cara Será que eu não consigo matar nenhum? Será que, tipo Os três fogem? Nossa senhora Nossa Ele tem dois ataques Ele tem a covardia E a bra... Esse aí de covardia E o outro de bravura Ah, meio que alguém vai morrer, né Não tem o que fazer Quando ele usar essa habilidade nojenta Alguém sempre morre Eu quero fazer ele fugir Pandemic Acho que um morreu, galera Boa, um morreu aqui Vamos curar todo mundo Com velhos Ok, tamo vivo Diminuir aqui o negócio deles Paralisa Não ataca a gente não, tio Vou arrancar a sua armadura Fica de boa aí Nossa Olha isso, cara É muito dano Unparallel bravery Ah, vamos lá Vamos provocar Ah, cara Vamos silenciar Pra ver se ele não usa magia Porque eu acho que é silence Que ele usa Que faz ele matar a gente Ah, morreu De qualquer maneira Tá morto Não vai usar nada De qualquer maneira Vamos lá, Batraço Vamos lá, Gilgamesh Gilgamesh da Shopee Ah, porrada Duzentão Duzentão Crosslash Carai É forte o bicho, né Tipo Ah, mano Mas Vamos lá Ah, vamos lá Tem que matar um dos gênios primeiro Não adianta aqui Se a gente não matar um dos gênios A gente vai morrer Vamos lá Tá na mão aqui Isso aqui Deixa eu aumentar a defesa de geral Com o personagem Uma orquestra Acho que tá bom, né Vamos lá Tempestade Não No errado, não Que jogo O que que o O errado foi escolhido Do nada Tipo O que que o jogo Não mirou no certo, mano Estranho, né Um deles tem que morrer rápido Nossa Vai morrer o grupo, cara Nossa senhora Quase que o grupo morreu Eu vou cegar todo mundo E rezar pra Deu-me isso Maravilha Vou curar todo mundo Antes de rezar o cara Cortar a garganta dele Pra ele não fazer nada Beleza Ele tava Sem fazer nada ali Eu não posso rezar o cara Ele vai morrer Tem dois inimigos Atacando juntos Ok Agora eu posso rezar Morre Morre Rapaz Silenciar Pronto Silenciado Não vai fazer nada Caramba Que luta foda Cara Morreu Desgraçado Não adianta Vai dar overheat Vamos ter que curar Todo mundo De qualquer jeito Nossa 110 É um filha da puta Ele tá Ele tá com essa agilidade Insana Por um motivo Ele Ele não foi despelado E nem Eu nem vou conseguir Despelar ele Vou só bater Agora ele morre Agora ele morre Vamos pelar ele Com a Lene Vai Pronto Tiramos a agility buff Nele Morreu Caramba Cara Caraca A gente até upou de skill Aqui A gente até upou Ah o Glenn tem umas paradas Pra upar Deixa eu ver aqui Decoy Não Arm break Não Vamos pôr o cross lash Vamos ver aqui uns negócios Ataque up Pronto O Glenn tá bem forte agora Eu vou continuar deixando A nossa personagem Vampira né Eu botei o negócio de vampiro nela Porque ela Eu gosto de jogar com ela Mas o ideal seria eu estar com o Glenn no grupo Abrimos a porta Agora a gente pode dar upgrade nos itens Então cortamos caminho né Nas vestes de chamã do nosso Personagem batrás Deixa eu ver o flatbow do moleque aqui Vamos lá Vamos lá 55 é pra 60 Valeu a pena Pena que a gente não tinha muito minério Pra dar upgrade nos itens do lagarto Nada aqui Nada pra cá Quero chegar logo nesse monastério Ih Oh olha aquilo Uma garrafona Cheia de gin Minha bebida favorita Oh shi Jin Parece um gin Muito massa mano Muito 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 engraçado Pra quem não tá ligado Pra quem não tá ligado que é um gin né Na cultura Árabe É os gênios da lâmpada A gente chama de gênio da lâmpada Eles chamam de gin Vamos buffar todo mundo Enquanto tá todo mundo inteiro E vamos dar lagando aqui Pronto Melhor que a gente pôde fazer Obo Deu dano pra caramba E reduziu a resistência da gente ainda Vou cortar a garganta dele Pronto Tá silenciado Menos um problema no próximo turno Bate Ahn Vou curar mano Melhor coisa que a gente faz Tá silenciado Não vai atacar Queza guiri de novo Pronto Paralisia Talvez funcione Ahn Eu poderia atacar Vamos usar aqui um Vamos usar uma parada aqui Pronto Pra não trigar nada Nossa Olha o dano cara Ele é muito forte cara Sai fora mano Ele mudou o elemento dele pra água Ah É assim que derrota ele então Se a gente deixar ele com o mesmo elemento Ele mata a gente Saquei então Tem que ficar trocando de elemento toda hora Então mano Paralizamos ele Paralizamos ele Ele não usou nenhum elemento ainda né Então não tem porque trocar Poison não Dá pra silenciar de novo? Eu resiste Droga Eu imaginei isso Mas eu usei mesmo assim Eu imaginei isso O elemento dele mudou pra que? Mudou pra vento Tô com medo de bater E trocar o elemento dele Vou me buffar Vai Terceiro olho Que é a habilidade dela Ah Queza guiri Não ativa Não ativa pétala cara Pronto Agora a gente tem que Trocar o elemento dele Senão ele vai matar o grupo Estende o sangramento Vamos lá Mudou o elemento Mudou pra vento Morreu? Não Não morreu não Deu um flash branco Na tela né Como se ele tivesse morrido Mas ele não morreu não Talvez eu devia se trocar Pro Batraz Mas não Vamos usar Reckin Reckin reduz o dano Que a gente leva Muito melhor Ele não pode usar vento De novo galera E eu não tenho dano De terra pra usar nele Ferrou Ferrou Ele vai usar um elemento Aqui Vai dar um dano Absurdo no grupo Deixa eu trocar aqui Pro personagem Aqui Vou tirar o Putz Ele vai Eu vou tirar os debuffs Do grupo Assim ele não vai dar Hitkill na gente Ele pode aplicar Mais debuff De vento Mas hitkill Ele não vai dar não Pronto Conseguimos Caramba Cara Quase hein Quase que a gente morre Aqui Vamos lá A gente tem que trocar O elemento dele Terra Trocou Trocou pra terra agora Desgraçado Desgraçado Toma Morreu Cacete mano Chegamos no túnel Quem diria Quem diria que Monges tão pacifistas Teriam Teriam Um mascote Desse Esses Provavelmente Eram os últimos Deles Estamos quase lá Espere Temos que lidar Com outros visitantes Primeiro Visitantes? Eles tem nos seguido Por um bom tempo Ah Os bandidos Você tem que dar Caveira 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 E o bônus Da princesa Não podemos Dizer não Pra isso Além do mais Eles não são os únicos Que tem magia Porquinho tem magia também? Irmãos Por aqui Pera A gente vai lutar Com eles? Olha pra isso Uma recompensa É? Deve ter sido Ideia do seu irmão Eu imagino Nós temos que lidar Com os caçadores De recompensa Também? É melhor você esquecer Esse tipo de acordo O acordo deles Está sobre Nossas cabeças Quer que a gente corra? Vamos rezar Pra que o destino Que a gente consiga correr Vamos rezar Pra que a gente Ué? Vai correr Atrás deles Não deixe que eles fujam Ué? A gente não ia lutar? O portão tá trancado Ah, sim A última medida De segurança Eles estão vindo rápido A porta Não deixe que eles passem Como a gente abre? Deixa eu me ver Ah, um É um teste Que mede a educação Mágica Do visitante Temos que Tirar Temos que desenhar Décimo sétimo Grifo Na Um glifo Na areia aqui O que? Alguma coisa Que o Sir Victor Sabe fazer Conhecimento básico Da academia Mágica Deixa eu fazer Rápido Aí Tá feito Esse era o glifo Errado Deixa eu pensar Mais um pouquinho Isso não pode Estar acontecendo Fazem eras E esse tipo De conhecimento Praticamente Nunca é necessário Desenha qualquer coisa Rápido É o que eu tô fazendo Eles vão passar Qualquer segundo Glenn Sabe a resposta Por que ele Saberia Posso tentar O que que é Essa merda Para de perder Tempo Ai O Glenn consegue Isso é Inesperado Eu não sabia Que você fosse Um verme De livros Pra trás Bomba de fumaça Caramba Conseguimos fugir Essa foi por pouco Mas pelo menos Ganhamos um tempo Esses idiotas Nem se lembram Dos nomes Quanto mais Caracteres ancestrais A pergunta é Como a gente volta Diga-me garoto Como você sabia O glifo Tem centenas deles Eu aprendi Eles Sério Isso é Conhecimento Velho E inútil Desde que Esse conhecimento Salvou nossas vidas Eu não chamaria Ele de inútil Glenn sempre foi Bom com surpresas Vambora Ilian tá certo Ficar aqui Não vai ajudar Caramba Como que o Glenn Sabia isso Será que o Glenn E a Lene São reencarnações Glenn Você nunca aprendeu Como desenhar Glifos Não foi Não Não tinha escola Em Golgota Eu nunca E nunca me ensinaram A ler Mas Mas O que você tá esperando Venha Vambora Hum Monastério Kindrel Chegamos E o Glenn Aparentemente Nunca Nunca aprendeu A escrever Mano Olha só Cara Mais ataque SOS Agility Vamos pegar Mais ataque Pegar as habilidades Mais importantes Aqui Defesa Mind Health Attaque Agility 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 é bom Heavy armor Bonus Isso é ruim Mano Eter Killer Earth Counter Mind Up Crítico Defesa Vamos pegar Crítico Pegar um Crítico Zinho Crítico Zinho Crítico Zinho Foi bom Galera Dry Strike Não Wet Strike Não Vou pegar Defesa Pronto Esse personagem Aqui Agora Tá mais Forte SOS Defesa Vamos pegar Esse aqui Ultra Move Up Vamos pegar Esse aqui Ultra Move Vai dar mais dano Mind Tech Vamos pegar Tech Tech Points Set Skill Como é que Tá Tá tudo Sem ponto Vambora Olha um Vendedor Quando eu tô Vendendo coisas Em lugares Tão perigosos Eu aumento Os preços Mas porque A você Eu vou fazer Uma exceção Eu nunca leio O que ele fala Mas às vezes É engraçado Beleza Vende tudo Que a gente pegou Aqui Beleza Vamos vir Deals Olha só Beleza Adventus Vest Shaman Rope Brigandine Chime Mail Beleza Pegamos As coisas Aqui Que Olha Mano É muito Melhor Pra ela Shaman 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 Robie Três Shaman Robie Caramba Metal Jerking Vou Equipar Eu queria uma arma Nova Pro Batraz Pro nosso Lagarto Deixa eu fazer Uma parada Aqui Formação Tirar o Batraz E colocar No Pronto O Batraz Vai ficar com Killian Porque o Victor Vai ser fixo Na party Eu não vou trocar O nosso Healer Mas o Batraz Eu vou trocar Pelo Killian Pra gente poder Bater com dano Mágico Não tem mapa Aqui galera Olha isso O templo Que a gente Veio visitar Tá todo tomado Por vinhas E raízes E plantas Nossa Tem um ratinho Ali mano Uma arma nova Putz Mas tem que dar Upgrade Né meu caro Não adianta Dropar uma arma Boa se não Dá pra dar Upgrade Também Né Vamos Visitar Mais uns Pedaços Aqui Ah O jogo Salvou Se salvou É porque É importante Vamos subir Aqui primeiro Meu Pra cá Não é Pro lado Oh Shit Tá Peraí Que isso Cara Que lugar É esse Mano Ó A estátua Ali Costelas Caramba Cara Não Peraí Não Vou sair Daqui Agora Não Nossa Vamos ter Que explorar Tudinho Isso Aqui Não rola Embora Agora Não O que Que tem Aqui Pra Abaixo Brigandine Olha Peraí Botar Brigandine Nele No 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 Rob Vamos Subir Cacete Mano Paralyze Hit Hardshell Caramba Vamos ter Que explorar Mais um Pouquinho Antes De ir Embora Agora Eu me Perdi Não Tem O mapa Aqui Tô Perdido Nesse Lugar Aqui Galera Ah Que droga Cara Tá Pra Esse Lado Já Tá Explorado Não rola Ah Tem Uma Subida Aqui Ó Eu Não tinha Visto Essa Escada Aqui Ok Descobrimos Um Lugar Aqui Que Eu Não Sei Pra Onde Dá Ué É 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 A Escada Dos Dois Lados Tá No Mesmo Lugar A Estátua Tá Pra Cá Não Tá Ó Que Maravilha Gostaria De rezar Para os Heróis De Leonar Sim O que Será Que a Gente Vai Enfrentar Aqui Galera Eu Os Recebo Aventureiros De Valandes Minha voz Ecoa Pelo Teu Coração Deixe-me Te Abençoar Com Poder De Eras Prove-se Digno E Receberás A Benção Nossa Olha Que Que Veio Vou Dar Especialzão Toma Trezentão Paralisou Um Ainda Maravilha Poderia Dar Dano Em Área Vamos Cegar Geral Com Blade Reflection Deu Mis Otário Se Ferrou Alfred's Will Agilidade Inigualável On Nova Senhora Já Matou Um Cara Tá Errado Isso Mano Tá Errado Isso What the fuck Isso tá errado Como que ele já tinha o MP cheio Isso tá tipo ultra errado, tá ligado? Nossa, isso tá muito errado, mano Nossa, matou dois Tá rara? É o seguinte Vamos lá, Victor Tomara que não morra ninguém, né? Topa vida Bateu Bateu Pra trás quase morreu Puta merda Meu irmão, matou pra trás Olha isso, cara Morreu, boa Mano, matou Olha isso, cara Insanidade total, velho Esses cavalos marinhos são do demônio Ah, matou de novo Matou de novo Eu não consigo ressar os caras Eu não consigo ressar os aliados Eles matam os aliados Morri Que nojeira, cara Já vamos colocar o Glenn primeiro Pra ele poder dar o debuff Cadê? Vamos lá Troca Pronto Ah, bolsonarinho da veneno Ah, você da Alfred's Will em todo mundo Quando a ult do Glenn acertar os caras Eles vão ficar com a vida muito baixa E o dano muito baixo Pronto, eles vão dar menos dano na gente agora Vinte e cinco Trinta e dois Então eles vão dar muito menos dano na gente Rufa 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 Vamos lá Pandemic Nossa senhora É um dano alto, cara Vamos lá Pra trás Light Claymore Dano em área Vamos ficar dando dano em área Aqui, mano Eu vou dar Oil Lash Nesse cara E vou trocar pra Lane Pra Lane matar ele Será que se eu der um Fire Jump ele morre? Vamos ver Não morreu com Fire Jump Pensei que ele fosse morrer Ai, cacete Tá, vamos fazer o seguinte Vamos curar todo mundo Acho que eu matei todo mundo Nossa, matei um só Matei mais um Pronto Adeus Caramba, galera Qual marca a gente conseguiu? Você conseguiu superar o desafio, bravo guerreiro E se provou digno Aceite o emblema oferecido por Olivian O monge Agora vai em frente, bravos guerreiros e aventureiros Porque com vocês está o futuro de Ondreia GG, mano Monk Vamos ver aqui Acho que o melhor pra ter Monk é o Batraz, né? Dando ajuda pros seus aliados com poderes espirituais Ué HP e agilidade Qual que é o melhor aqui? Ó Guerreiro Clérigo Vampira Colocar no Killian Colocar monge no Killian Deixa eu ver as habilidades do Monk Cadê? Cadê as habilidades do Monk? Aqui Herbal Bruce Cura todos os status E Trunk é Master Aumenta a agilidade em 25% Ah Ok Tá Seguinte Tira isso aqui Coloca Herbal Bruce no lugar Pra limpar os debuffs de todo mundo Isso aqui é muito bom, cara Limpar os debuffs de todo mundo é bom Esse Sword Wave eu vou deixar Na real eu vou tirar esse Sword Wave Pronto Coloca Drunken Master Bem melhor É bem melhor É bem melhor porque São duas habilidades azuis Uma de buffar agilidade Ele vai atacar na frente Toda hora E a outra de De recuperar PP Que não é muito boa Deixa eu tirar Vou tirar aqui Recall Training é ruim Eu vou colocar Sword Wave Pronto Eu vou poder bater mais agora Simbora, galera Esse era o monastério, cara Todo destruído, né Um furacão deve ter passado por aqui Nós vamos achar alguma informação aqui? Se não é Vai ser no chão do oceano Que deveremos ser capazes de encontrar Os monges sabiam como Sabiam Sabiam os documentos corretos do Conhecimento do tesouro E um documento dessa documentação Caiu em minhas mãos um tempo atrás Significa que você deu uma olhada Sabe onde olhar? Eu tenho pistas Sim, mas você pode me dar uma mão De qualquer jeito O que exatamente estamos procurando? Como pode ver Tem vários livros Que perderam seu lugar Durante os terremotos E caíram das prateleiras Nem mesmo a melhor documentação Pode ajudar Por favor, cheque se algum deles Contém uma lista de inventário Se são diários Ok O que te faz pensar que Nao Kiber escreveu eles O alto profeta da igreja uma vez Teve um diário Ele considerava o maior documento de toda a fé Desde então é sacramentado para cada monge ter um diário Tudo bem Enquanto você joga Enquanto você olha as prateleiras vazias Vamos examinar Os papéis do chão Eu vou tomar conta dessa área Eu dessa área Esse canto não parece tão sujo Espera um minuto Não me diga que todos Não me diga que todos vocês sabem ler Você não para de insultar Eu só fiquei surpresa Ah meu Deus do céu Eu não tenho certeza se é você Ou se sai do nada O que você diz Vocês nunca vão se dar bem Agora é o trabalho 88% 93% 100% Todas as nossas pedras aéreas estão funcionando com poder total Motores estão a 30% da capacidade Todo mundo se prepare para levantar voo Vai começar a guerra Loucura Uma nave gigante Como se um castelo inteiro levantasse no ar Um trabalho muito bem feito Estou feliz que você Estou contente que tenha ficado feliz com o nosso produto As indústrias Excelsior São conhecidas por sua qualidade Madeiras fortes de Miranda Metais robustos das montanhas de Ramunda E as pedras opus mais poderosas de Gandebranche Que Gandebranche pode prover Tudo isso faz As aeronaves de Aurora As mais fortes de Valandes A ciência está dando passos muito altos nos últimos dias Já faz um tempo Milord Fora de Valandes sim E entre as batalhas Não há tempo Não há tempo para progresso aqui Não entendi o que ele quis dizer Isso vai mudar logo Eu ouvi dizer que essa aeronave Maiden Voyage está indo direto para o campo de batalha Eu aconselharia a treinar seus homens mais um pouquinho Não se preocupe Esta aeronave não virá batalha hoje A Aurora é forte Mas não é a mais poderosa arma do nosso arsenal Hoje a batalha vai ter um fim rápido Ah sim Eu ouvi rumores O grande Grimório Vossa Alteza Uma mensagem de outra nave Eles estão preparando suas ordens Estão prontos como o senhor ordenou Ótimo Finalmente a ação Eu vou sair O hangar Pegasus está esperando o meu comando Vejo você mais tarde meu príncipe Eu vou retornar para o meu Daedalus também Eu preciso dizer Por causa do grande Grimório De alguma forma Toda essa excitação antes da batalha Foi perdida Mas pode ser bom Por causa do meu coração Que é velho Nada Nada Só lixo Quem lê essa troca Quem lê esses negócios aqui Eu não vi nada útil também Killian achou alguma coisa? Killian? Disse algo? A princesa perguntou se você achou alguma coisa Nada Mas nós achamos Passou pela raiz o carinho Não é muito Ainda que os monges Tenham dedique Feito um voto de pobreza Eles possuíam muitos objetos de valor E são tesouros É claro Mantinham tesouros em câmaras E eram Protegidos por tesoureiros Um Que colocavam Que colocavam os registros Todos os registros Em uma lista de tesouros E foi aí que você descobriu o Grimório? Sim Sabíamos aproximadamente um ano E encontramos uma Anotação Sobre a pedra Eles simplesmente chamam de Grimório De tamanho inimaginável Eles não conheciam seu poder Tinha uma anotação na lista Nós assumimos que a pedra simplesmente foi um presente do rei de Taren Mas tinha uma razão Foi um pagamento Para ser Para poder viajar Livre em Valandes Para construir Para construir igrejas E fazer pesquisa Pesquisa? A igreja parece estar buscando Pela tumba de um dos santos Aqui em Valandes Uma certa lei de reina É aqui que a informação para Eu achei mais desse diário Que você mencionou Enquanto eu estava limpando A sala de dispensa Eu esbarrei Num Grimório Cor de arco-íris Na prateleira E rolou Pelo corredor E caiu Escada abaixo Isso causou Uma explosão Você ativou o grande Grimório aqui Aparentemente essa grande explosão Não era tão grande Como conhecemos Destruiu só uma parte Do primeiro piso E do jardim da frente Então não é o Grimório Que a gente está procurando Mas era um Grimório Coberto com arco-íris Um brilho Brilho de arco-íris Da mesma época Que Nauquilber Trouxe Para Taryn O que aconteceu então O monge se assustou Ele correu para baixo E encontrou os fragmentos Flutuando no ar Hum Os pedaços foram colocados Um no outro Por um redemoinho de éter Parece que o Grimório Foi sugado Para o éter Antes de se reconstruir Éter? De onde? De alguns pássaros mortos No jardim O Grimório Estava sugando o éter De Criaturas vivas Das vidas que ele tirava É tudo que É tudo que tinha lá O monge Manteve em segredo E não queria tomar Levar a culpa Pela explosão O que isso significa? Chega de história Seus amigos Com a recompensa E a princesa Vem conosco Ih, mano Chegaram os bandidos Você resolveu a charada? Por sorte Eu aposto Larguem as armas E rendam-se Parece que a gente Vai se render Não Tudo bem Vamos acabar com isso Porradaria Vamos lá Play de reflection Em geral Para a gente Não apanhar Dar o debuff Em todo mundo Deu miss Poison shot Nesse maluco Aqui de cima Que é o maguinho Ah, então é ele Que usa É ele que Usa magia Do grupo Aura 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 Vamos roubar Copper nugget Buffa Grunk master Em todo mundo Vai O cara Só fica Buffando Vamos dar hack Eu tô prevendo Um porradão Eu sabia que ele ia dar vento Não sei se vale a pena Dar um dano Vamos dar um dano em área Nossa, tá muito dano Cara É muito dano Hum Yokogiri Deu crítico Eu perdi vida Droga Não, não acredito Se curou 200 Cara Eu não acredito Que o cara Curou 200 Ah, um já perdeu Vamos lá Caiu mais um Vai cair mais um Pra cada dano Que eu dou Com a personagem Ah, o bônus De vampira Ativa E eu perco O vidro E ela tá ficando Tipo, muito forte Ah Eles são fortes Ah Porque o destino Sempre faz essas coisas Mais difíceis Pra nós Porque você Você Não faz nada Diferente Eu tive Eu tive o suficiente Chegou um maluco Aqui General Guston Você teve sua chance De coletar a recompensa Agora a gente assume Espera A gente fez A gente não fez Todo o trabalho sujo Por nada Sem nós Você ainda estaria Mordendo seus Dentes Naquela porta Vocês estão cercados Joguem suas armas fora General Guston Você tem Ideia De com quem Você está falando Lembre-se Do seu rank Eu falo com você Não como general Mas em nome Do seu irmão O príncipe Esse grupo Precisa ser neutralizado E o seu retorno Precisa acontecer Imediatamente Princesa Eu não vou retornar Não pode me forçar Se eu não tiver escolha Eu acho que eu posso Meu amigo Uma black sky armor Então eles Finalmente Apareceram Quem é você? Você está com eles? Uai Pode ouvir isso? Espera Essa armadura Não está com os caras? A roda do destino Começou a girar Do que está falando? Nossa A maré A maré Flui A roda gira Os Os grãos Estão no chão Mas onde está A Lady Miller? Quem viu ela? Alguém deve ter tirado O bloco Da Ele está falando Ele está falando Em Metáforas Aqui Ele está falando Da pessoa que gira A maré E moe os grãos Alguém Alguém tirou O bloco Da 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 roda Do contrário Ela Não estaria girando Não é? Ele é um dos seus? Arqueiros Imposição Ah Aí está o moedor O que ele quer dizer, Lene? Pobre mulher Sozinha na floresta Longe do caminho Longe Nossa Longe do moinho Cercada Pelo mal Pelos lobos maus Quem é você? Quem eu sou? Cara moedora Ó É Ó o meu comando Eu sou o caçador Fogo Essa é a nossa chance Vamos vazar Eles estão fugindo Explode a armadura do céu E me traz a princesa Agora Nossa Mas ele quer duas coisas Ao mesmo tempo Ferrou galera Vamos ter que correr Meu irmão O que que era Essa armadura aí mano? Quem era essa Armadura que fala em enigmas? Quando ele fala Miller Moedor É como se a Lene Ou alguém do grupo ali Fosse uma pessoa Que fica moendo grãos E tivesse desviado Do seu curso de trabalhar No moinho E a roda está girando Coisa que ela não devia estar fazendo Ela devia estar moendo os grãos Alguma coisa do tipo Foi mais ou menos isso Dá upgrade no amuleto Do cara Vambora Vambora Vamos vazar daqui não é? Seja lá o que está acontecendo Lá atrás Vamos vazar Bom galera E eu vou encerrar Por aqui mano Onde é que a gente está no mapa? Não pode nem teleportar Bom Vamos encerrar por aqui Obrigado por terem assistido No próximo vídeo A gente volta com mais Chain Decals Falou